O setor de supermercado tem uma grande oportunidade de digitalizar e usar startups como o Supermercado Now é bastante importante porque ele corta um caminho bastante grande. Principalmente o setor de supermercado, ele tem um foco muito grande na loja, por limitares de pessoas porque a margem é baixa, então ele ter bastante estratégias como o Supermercado Now ajuda ele a entrar no mundo novo de uma forma mais rápida, sem perder o DNA da loja, sem perder o contato com o cliente, a forma que ele quer conversar com o cliente. Então o Supermercado Now é uma plataforma que quer ajudar os supermercadistas digitalizados tendo o e-commerce dele proprietário e levando ele para outros e-commerce e fazer com que ele venda mais, que é um objetivo nosso, que o cliente seja satisfeito, o cliente dele seja satisfeito e que ele venda mais. E com isso a gente também ganha. Então a gente acha que o Supermercado realmente é um parceiro de negócios.